Acompanhar com a gente agora, baixo fluxo de passageiros no terminal rodoviário de Pinheiro, preocupa trabalhadores e comerciantes. Fraquíssimo o movimento. Põe na tela, Pito. A rodoviária de Pinheiro, importante polo de transporte na região, enfrenta uma significativa diminuição do fluxo de pessoas desde a construção da ponte que liga Bequimão à cidade de central do Maranhão. Anteriormente, os meios de transportes tinham que passar por Pinheiro para alcançar os seus destinos finais, tornando a cidade um ponto estratégico para o tráfego de passageiros. Rapaz, aqui diminuiu foi muito o tipo de passageiro aqui pra gente aqui, depois que esses carros saíram, começaram a rodar de Cururupu, de Apicomassu a Bequimão, aqui ficou ruim pra nós aqui porque diminuiu o foco dos carros, entendeu? Então ficou ruim pra gente aqui na rodoviária agora. Com a nova rota, muitos viajantes optam por seguir diretamente pela ponte, evitando assim a passagem por Pinheiro. Essa mudança tem impactado diretamente o comércio local e os prestadores de serviço da região. Então... ... ... ...